Vou te dar uma dica hoje de como você tingir sua roupa com corante, ó, xadrez, vendo? Tem como você tingir, que muitas das vezes as pessoas ficam na dúvida ou acabam tingindo e fica saindo muito aquela tinta, mancha, mão. E muitas pessoas tingem de preto e só usam com outra roupa preta. Por exemplo, tingir uma calça e só usam com uma brusa preta ou uma saia. Você pode tingir e você faz o que você tem que fazer. Você tinge, tanto você pode tingir com água fria como com água quente. Mas o mais importante é você botar um fixador, mas se no momento você não tiver um fixador pra você colocar, o que você pode fazer. Na hora que você estiver tingindo, você pode colocar umas três colheres de sopa, bem generosa, de sal na água. Aí você deixa ali. Se você for fazer na água fervendo, você deixar, vamos dizer, uma hora, o tempo que você achar necessário, você vai sempre mexendo. Você vai mexendo. Se você fizer com água fervendo, você procura uma colher de pau, alguma coisinha que dê pra você mexer, que não vai causar atrito também na roupa. E se for com água fria, se por acaso você quiser colocar a mão, eu aconselho você colocar uma lupa, senão vai manchar a sua mão. Mas você coloca e você também, ó, coloca um pouco de vinagre também, vinagre de álcool, que o vinagre ajuda a fixar também. Você deixa ali. E o que que você pode fazer? Depois que você tirar, você lava bastante a roupa, até tirar bastante a água, sair praticamente limpa. Depois que a água sair, você faz o que? Você coloca um pouco de amaciante na água pra poder amaciar a peça, amaciar a roupa, e deixa ali por uma hora no amaciante. Depois que a água já saiu praticamente limpa. Aí, quando você for colocar pra secar, se tiver sol no lugar que você colocar pra secar, você não bota ela direto no sol. Você coloca ela, de preferência, na sombra. E uma dica que eu dou, você coloca ela do lado do avesso. Você nunca coloca do lado direito, coloca do lado do avesso a peça, a sua roupa, e deixa secando normalmente. Você faz sempre isso, porque você nunca coloca um sol muito quente direto no sol, tá? E por último, como eu falei, você coloca o amaciante. E o sal, junto com o vinagre, só o sal já ajuda. Com o vinagre, ele vai fixar bastante a cor. Não vai ficar sem a tinta da sua roupa. Essa é uma dica que eu dou. Tem como você tingir, sim, sua roupa, tá? Com esse corante. Fica muito bom. Às vezes você tá acostumado a tingir com outro tipo de tinta. Também tem aquele tingimento a frio que você tinge com tinta de tecido. Então, tem pessoas que nunca tingiu ou tem dúvida sobre o corante xadrez. Então, essa é uma dica que eu tô dando. Tô tirando alguma dúvida sobre por que que fica saindo muita tinta. Você tem que enxaguar bastante, tá? Mas, na hora que você tiver tingindo, coloca o sal, tá? E o vinagre. E depois, na hora que você for enxaguar, você coloca o amaciante pra amaciar. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Geralmente, as pessoas usam mais... Antes de terminar aqui, geralmente as pessoas usam mais esse, o preto. As pessoas costumam tingir mais a roupa preta. Que costuma sair muita tinta de esbotar. Tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. E com Deus, que Deus te abençoe. Esse canal é um canal de vídeo variado. Dicas também.